Música Vice-Primero-Ministro Santa Sé, Arcebispo Edgar Penha Parra, Russo Confissões Religioso, ato continua a ralo diálogo. Música Vice-Primero-Ministro Santa Sé, Arcebispo Edgar Penha Parra, ato assunto ne, banheira participa ea simpósio hotema Declaração Abu Dhabi ba Fraternidade Humana ba Paz Mundial, nebe Parlamento Nacional Aprova-Ona, hanessan documento nacional e Universidade Católica Timorrense ba Lide Terça Semana Nem. O diálogo interreligioso é um sal precioso para dar sabor e conservar a fraternidade. Há poucos dias o Papa reiterou que aquele já não é apenas uma oportunidade, mas um serviço urgente e insustituível à humanidade. É possível ver como o caminho detardeado tinha já um percurso bastante consolidado, a começar nos históricos encontros promovidos por Santo Papa João Paulo II em Assis, onde havia de surgir, juntamente com outros, encontros, também com o Congresso Mundial, recém celebrado na capital em Assisque. Além disso, sentindo-nos aos últimos anos, o Santo Padre dedicou uma parte saliente de muitas viagens aos encontros e ao diálogo interreligioso, em particular com o Islã. A este respeito, menciono o de Acervayau, no ano 2016, do Egito, a viagem de 2017, dos Emirados Árabes Unidos, no ano 2019, onde foi assinado este documento do Iraque de 2021, até este último, alguns dias atrás, do Kazakistão. E assim chegamos nos dias de hoje, aos quatro desafios que, em Nur-Sultan, que é a capital de Kazakistão, apresentou os representantes religiosos. Em primeiro lugar, lembrou a importância das religiões recordarem aos seres humanos a sua vulnerabilidade de criaturas e a obrigação de cuidar do contexto pandêmico. Além da Né, Presidente da República, José Ramos Orta Moussa Tétan, Estado Timor-Leste e a política no compromisso a desenvolver recursos desse documento Fraternidade Humana Ném. Depois da resolução do Parlamento Nacional, de 3 de maio, que outros, um distinto deputado, votaram unanimemente, Timor-Leste tomou mais um passo à frente na institucionalização da Fraternidade Humana. Nesta linha da política de Lourenço, nós comprometemos a desenvolver o apelo do documento da Fraternidade Humana. Isto é, a cultura do real como caminho, a cooperação comum como código de conduta, o conhecimento mútuo como método e em critério. Residências da minha juventude, que já está bastante distante, depende da interpretação biológica, sim, está a interpretação fantasiosa que a Bíblia tem em sua própria. Hoje, a Fraternidade Humana é uma paixão, é um sentimento da minha presidência. E sonho, e acredito, em que amanhã em Timor-Leste, a Fraternidade Humana será uma púlpura. Antes de o Parlamento Nacional aprovou o documento Fraternidade Humana, que adotam o documento importante do Estado Timor-Leste, que é o Timor-Leste, que é o Norte da Nação da Huluk, que adotam documentos referentes. Documentos Fraternidade Humana é a Sino-Husipapa Francisco Hogren Imam Al-Azar Ahmad Al-Tiab e Abu Dhabi Loronghat Fulam Fevereiro Tinerin Rua Sanulu Recensiam. Participa esse Imposio é Dom Virgilio Cardel do Carmo da Silva SDB, Núncio Apostólico Bama Lásia no Timor-Leste, Dom Woja Chi Jaluski, Representante Santa Seja Timor-Leste, Monsenhor Marcos Prigi, Membro Parlamento Nacional Membro Governo No Entidade Siraceluk Agustin da Costa Benvindes Jimenis Jimen